Quero aqui cumprimentar o presidente dessa mesa, diretora, senhores vereadores, os que nos assistem nesse plenário, os que nos assistem em casa, boa tarde. Em 2013, nós fizemos um plano de trabalho de metas para a nossa cidade. Eu e a minha equipe de gabinete fizemos, traçamos e conseguimos. Em 2014, dia 1º de janeiro, fizemos outra. E esse 2014 tivemos muito sucesso. E também conseguimos. E agora, em 2015, nós estamos preparados com grandes metas, grandes projetos e trabalhos. Trabalhos com vontade, com melhorias para a cidade e com honestidade. E para falar nisso, eu gostaria que passasse lá um pouquinho da inclusão social, onde as pessoas têm o direito de ir e vir. Pode botar um pouco de filmagem lá. Os estabelecimentos comerciais visitados pelo vereador Aldemar Becker já se prontificaram a implantar em seus cardápios o sistema de leitura para os deficientes visuais. Nesta lanchonete do bairro Itopava Norte, o proprietário ficou entusiasmado com a iniciativa, depois de ouvir as demandas da jovem Suellen, que trabalha no gabinete do parlamentar e não enxerga desde os dois anos de idade. Quanto mais a pessoa se sentir normal, igual a todos nós, é melhor para ela. Então, por que não ter? Isso vai gerar muito pouco trabalho. Eu acho que todo mundo pode ter esse cardápio sim. Eu, do mesmo jeito, vou fazer, só pela felicidade dela hoje. Como ele disse, a gente quer se sentir o mais vontade possível. Então, eu fiquei muito contente mesmo. O vereador comemorou a iniciativa do empresário e reforçou que a ideia é justamente esta, sensibilizar comerciantes do setor. Aqui temos que mais restaurantes e lanchonetes vão tomar essa atitude e vão ser parceiros. Parceiros do Cadáver Embraer, parceiros do deficiente visual. Pois não são poucos, são quase 15 mil pessoas já com deficiência visual. Das 15 mil pessoas deficientes visuais, quase mil não enxergam nada. Estão essas pessoas que ficam constrangidas de chegar em algum lugar para comer e não ter como fazer um pedido de forma independente. Para pagar a conta, a jovem deficiente visual explica que alguns deficientes identificam as notas pelo tamanho e já também um aplicativo de celular para auxiliar nestes casos. A falta de cardápio em braile também já está prestes a ser resolvida neste outro estabelecimento do bairro Água Verde. O proprietário ouviu a assessora do vereador e não teve dúvidas. Vai atender a reivindicação dos deficientes. A alegria dela, a satisfação dela em saber que os empresários estão querendo botar isso, que vai facilitar muito a vida deles. Ela já reunindo, queria trazer o grupo de amigos para vir no estabelecimento. Então, é assim, acho que a gente tem que incentivar, tem que ser parceiro deles e com certeza todo mundo tem a ganhar. Isso prova que as pessoas estão se sensibilizando e estão entendendo a importância que é para a gente, como deficiente visual, sair e se alimentar num local agradável, num local onde a gente se sinta bem e se sinta à vontade e estão bem-vindos. Os empresários já foram informados que a Fundação Cultural e a Acevale fazem os cardápios em braile e, em alguns casos, até de graça. O vereador também parabenizou o comerciante do Água Verde e adiantou que vai continuar este trabalho antes da proposta virar uma lei para obrigar os estabelecimentos a terem o benefício para os deficientes. Nesse projeto em braile, nós estamos pesquisando e estamos vendo que os comerciantes realmente vão abraçar essa causa. Então, não tem o que dar errado, com a ajuda dos comerciantes, não tem o que esse projeto dar errado. Então, nós vamos estudar a melhor forma possível que esse projeto seja aprovado rapidamente. Também gostaria agora de... Conceda a parte, vereador Beto. Concedo. Vereador, quero parabenizá-lo pela disposição, pela luta pela inclusão social, especialmente das pessoas com deficiência, nessa perspectiva da construção de alternativas para que essas pessoas possam, a cada dia, sentir-se incluídas, sentir-se presentes, sentir-se valorizadas. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Obrigado, vereador Mário, presidente dessa casa. Também gostaria agora de mostrar umas fotos, aonde foram entregues os cardápios em braile, que o Madrugadão encomendou quatro cardápios, o Megadog também encomendou mais dois. Cadê os parabéns para o Madrugadão, nosso grande amigo, o Jaime Garcia, que esteve lá preocupado e fez em quatro cardápios. E também nosso amigo, Robinson, da Megadog, e Mega Batata. Ele fez para duas empresas, para as duas empresas também já esteve o cardápio em braile, que é nosso parabéns a eles, e que é nosso parabéns aos outros comércios que também já ligaram para mim, para saber como se faz esse cardápio em braile, de que forma, aonde se faz. Então eu acredito que os empresários devagar vão se conscientizando e vão realmente entender que inclusão social não é brincadeira. Inclusão social é um tipo de honestidade, um tipo de pessoas que realmente entendem o ser humano. Concedo a parte ao meu amigo Sérgio Dias. Em a parte, o vereador Sérgio Dias. Vereador Becker, eu gostaria de lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, pelo seu projeto de lei. É mais uma demonstração que essa casa aqui trabalha em prol da população, em prol das minorias, e que V. Exª teve a capacidade, juntamente com a sua assessoria, de elaborar um projeto, onde percebemos que os empresários, e aqui eu quero fazer uma referência, principalmente, ao Djalmei, que é um empresário da nossa cidade, do ramo da alimentação, que é um trabalhador que gera, além de ser um trabalhador, empresário trabalhador, ainda gera emprego para a nossa cidade, e tem ações desse tipo, e que só tem que ser louvável pela ação dele, e dos empresários, e tenho certeza que mais empresários irão aderir a esta ideia. Obrigado, vereador. Também não esquecendo aqui, obrigado, meu amigo Sérgio Dias, não esquecendo também que o Djalmei, coração puro, ele vai contratar, vai contratar um deficiência visual, para fazer o televenda por telefone, vai dar o espaço para mais um ser humano, ter a oportunidade de ser alguém na vida, e mostrar seu trabalho. Parabéns, Djalmei, por a sua atitude. E também não esquecendo de trabalhos, nós sempre andamos acompanhando as secretarias, e não posso mesmo esquecer do nosso secretário Rafael Jensen. Parabéns, secretário, que semana passada foi feita uma melhoria nas ruas, e com essas chuvas que vêm acontecendo na nossa cidade, acaba, arruma hoje, amanhã estraga. E hoje estivemos de novo, as secretarias com maquinários, no Morro da Figueira, amanhã vão estar lá em várias ruas daquele bairro, fazendo aquelas melhorias. Que quando se fala em trabalho, o Rafael Jensen não nega fogo. E quando se fala em trabalho, aquela equipe de manutenção da URB, também estão lá, trabalhando, limpando aquelas tubulações entupidas, que quando chove, a tubulação vai lá, entope tudo com o barro, e quando, eles são obrigados a fazer boca de lobo, quebrar a tubulação, trocar de novo, porque o problema vem. Então, parabéns a toda a equipe da URB, todos os funcionários que estão realmente trabalhando, em prol de alguma coisa importante para a nossa cidade. Aquilo que o povo realmente precisa, eles estão lá. Mas parabéns a todos aqueles que realmente entenderam do problema. Presidente, gostaria de tomar mais um minutinho, para falar um assunto... Mais um minuto para a Vossa Excelência. Também gostaria aqui, não poderia esquecer de agradecer nosso presidente da SAMAI, Valdeir Matias, o programa, a expansão de rede de água da rua General Osório, Guilherme Perner, rua Ionon Radlis. Essa parte já está concluída. E agora começaram também, acho que tem umas fotos também lá, né? Acho que eu me esqueci de pedir lá, desculpa. Começaram agora lá de cima do morro, o famoso morro macaco, que se chama Bernardo Reiter, onde saiu vários condomínios lá. E a expansão de rede também já está quase fazendo a ligação com a rua Ionon Radlis. Então, quero dar os parabéns ao nosso secretário Matias, por entender, entender que esse vereador trouxe os problemas à secretaria, e por entender que o vereador não está pensando no hoje, mas sim no amanhã. Aquele bairro está crescendo muito, e vai crescer muito mais. E daqui dois, três anos, quatro anos, dez anos, vai faltar água, então já estão preparando desde já para que quando chega o verão não tenha esse problema. Parabéns, secretário Matias, pela sua atitude e pelo seu trabalho. Muito obrigado.